Esse é o Conexo do dia 10 de março Palavrinhas na tela Bom, tá aí Tem algumas frutas cítricas, né? Laranja, tangerina, abacaxi, limão Acho que é uma possibilidade de a gente partir desse princípio Vamos tentar? Tá aqui, laranja Tangerina Abacaxi e limão Tava muito óbvio, né? E preste atenção Conexo de domingo não é tão óbvio As coisas são complexas Porque a gente tem aqui agora Rum, vodka, tequila, gin Enfim Temos várias bebidas aí também, né? Vamos tentar de novo aqui Laranja, tangerina, abacaxi Aí agora tem uma questão Por quê? Tem várias bebidas alcoólicas aqui Então tem muita gente que faz essas bebidas com limão, né? Tipo caipirinha, essas coisas Então eu vou eliminar o limão e vou colocar uma outra fruta no lugar Mas qual fruta entraria no lugar do limão? Aí eu tenho Eu não sei se essa segurelha é uma fruta ou pomelo Acho que é esse aqui É isso, é isso, é isso Pensamento foi esse Então o limão ele vai entrar com alguma bebida alcoólica Imagino eu, né? Aí a gente tem, ó Vodka Gin Rum Tequila E vermute E aí? O que a gente vai tentar fazer nessas misturinhas aí? Vou fazer o seguinte Vou tentar eliminar por outro lado Porque tem cinco bebidas alcoólicas Então a gente pode tentar eliminar o quê? Na parte do Daquinha, alecrim, manjericão É... acho que é Tomilho Eu acho que tomilho é também Tipo uma erva, né? Um negócio de tempero Alguma coisa do tipo E segurelha Tem hortelã também Só que o hortelã Tô na dúvida agora, hein? Vou tentar aqui É isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso É isso Agora complicou o negócio Porque tem um monte de coisa aqui Então eu vou tentar aqui Rum Tequila Vodka E gin Não Cara, eu não sei como é que faz Essas misturinhas aí Pra poder fazer Junto com isso Vamos tentar de outra maneira Vou tentar aqui A vodka de novo Tequila Aí tem gin Rum E vermute Rum, gin e vermute Vou tentar O gin e a vermute E foi Caraca E aí, bebidas alcoólicas Tá vendo? Aí vamos lá Rum Hortelã Água com gás E limão Esse aqui Nunca ouvi falar Mogito Nunca ouvi falar Mas pronto Foi o Conexo do dia 10 de março Se você gostou Deixa teu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E aí